Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Vitória Sandoval. Te condeno a viver sem saber jamais quem é sua filha. A força do ódio. Sua mãe está viva, mas não quer saber nada de você. Mexe com o sentimento. O Max nunca vai me deixar. Sabe por quê? Porque eu sim sei amar. Como você se atreve a falar assim comigo? Nesta segunda, 5h15 da tarde. Triunfo do amor. Triunfo do amor.